Aleluia, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, amém, que Deus te abençoe, não há dinheiro no mundo que pague a alegria de estar na presença de Deus, e eu te faço uma pergunta, se você tivesse muito dinheiro, não estou dizendo bastante, estou falando bilhões, se você tivesse bilhões em dólares, o que você faria? Se eu perguntasse isto para os dois homens mais ricos do mundo, eles teriam a mesma resposta, se eu perguntasse a Jeff Bezos, que é o homem mais rico do mundo, dono da Amazon, se eu perguntasse ao dono da SpaceX e também do Tesla, se eu perguntasse a Elon Musk, o que você faria com os teus bilhões? Sabe o que eles me diriam? Eu iria para Marte, esses dois homens estão disputando, quem vai primeiro povoar Marte, e eu fico cá comigo pensando, cá com os meus botões, que o planeta vermelho não tem oxigênio, não tem possibilidade de permanência naquele lugar, não há nada de vibrante nem interessante ali, mas esses homens querem sair da terra, e ir para o espaço sideral para viver, segundo estimativas, até o ano 2050, se ele conseguir cumprir seu calendário, é a Elon Musk que povoará o mundo, chamado Marte, com mais de um milhão de pessoas, e eu fico pensando comigo, Deus, Deus, tu disseste na tua palavra, que o Senhor tem um lugar, maravilhoso, um lugar, que homem nenhum da terra, poderá conhecer, ou poderá saber, Deus nos prometeu, uma morada, nos céus, na semana passada, eu falei aos irmãos, acerca, da realidade do inferno, mas hoje, eu quero mudar o discurso, e falar sobre a contrapartida disso, e lhes falar, que o céu existe, o céu é a nossa maior possibilidade, o céu é a nossa morada, aleluia, abra comigo portanto a sua Bíblia, e vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo número 27, aprendamos com o Senhor Jesus Cristo, acerca desta realidade sublime, deste lugar no qual nós iremos morar, aleluia, falemos sobre o céu, o céu existe, Lucas capítulo 20, versículo 27, palavra do Senhor, quem está aí, dá um forte, glória a Deus, aleluia, diz assim, e chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo, mestre, Moisés nos deixou escrito, que, se o irmão de algum falecer, tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele, tome a mulher, e suscite, posteridade a seu irmão, ouve pois, sete irmãos, e o primeiro tomou mulher, e morreu sem filhos, e o segundo, e o terceiro, também a tomaram, igualmente os sete, todos eles morreram, e não deixaram filhos, e por último, depois de todos, morreu também a mulher, portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher, pois que os sete, por mulher, a tiveram, e respondendo Jesus, disse-lhes, os filhos deste mundo, casam-se, e dão-se em casamento, mas os que foram havidos, aleluia, mas os que foram havidos, por dignos, de alcançar o mundo, vindouro, vou repetir, mas os que foram, havidos por dignos, de alcançar o mundo, vindouro, e a ressurreição, dos mortos, nenhum de casar, nem ser dados, em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são, aleluia, filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, e que os mortos, hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés, junto da sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e Deus de Jacó, Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele, vivem todos, palavra do Senhor. Deus, eu quero te agradecer, meu Deus, por esta preciosa passagem dos Evangelhos. Pai, eu suplico, meu Deus, que nesta noite, o Teu bom Espírito Santo, venha despertar em nós, Senhor, as verdades espirituais da Palavra, Senhor, nós reconhecemos, Deus, a importância deste assunto, Pai, meu Deus, tão vital para a igreja, Senhor, permita-me, Pai, levantar a coluna da ressurreição, Senhor, levanta-me, Senhor, meu Deus, com autoridade, Pai, para que ministre ao Teu povo, Senhor, e ensina-me a Tua Palavra, deixa-me compartilhar com meus irmãos, eu rogo, Pai, neste sublime nome, do grande Salvador, o nosso Senhor amado, o Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, você já sabe, sente exaltando o nome do Senhor, glórias a Deus, aleluia. Aqueles que têm bilhões, não conhecem, não sabem ou não creem, acerca da maravilhosa graça de Deus, quando Jesus esteve aqui neste mundo, ele foi questionado, acerca da realidade do céu, foi questionado por alguns que sábios deste mundo, pensavam, embora crescem em Moisés, que apenas a Torá, o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, continham toda a realidade, esses homens, eram uma corrente filosófica e religiosa dos judeus, chamados saduceus, os saduceus, diferentes dos fariseus, eram profundamente materialistas, eles vinham das mais altas classes sociais, eram aristocratas, e eles sabiam que era conveniente estar sob o jogo romano, eles entendiam que o mais importante era aproveitar o máximo, extrair o máximo que essa vida tem, a vida material, porque depois dela não havia provas, no livro de Moisés, nos primeiros cinco livros, na Torá, não havia provas de que existisse uma possibilidade de uma vida além, eles não criam nem em anjos, nem em espíritos, nem na ressurreição, eles criam apenas naquilo que a Torá dizia, os cinco primeiros livros. Acontece que esses homens, chegam para Jesus, e eles começam a questionar, eles inquirem Jesus, eles perguntam para o Senhor, de uma forma muito capciosa, eles constroem uma historieta, dizendo ao Senhor, baseado na lei de Moisés, a lei do levirato, o levirato era uma lei, na lei de Moisés, que era chamada também a lei do cunhado, o cunhado deveria manter a posteridade ao seu irmão, isso é, caso o irmão mais velho viesse a falecer, o irmão mais próximo deveria manter aquela mulher na família, casar-se com ela, para que os bens do irmão permanecessem dentro da família, é uma maneira de garantir os direitos, de posse da terra, e fazer com que se perpetuasse o nome do irmão, então esse homem, esses saduceus, vem e conta uma história bem interessante, Senhor, um homem casou-se com uma mulher, e depois por fatalidade, veio a falecer sem gerar filho, ela se casou com um segundo, e esse segundo, também não lhe deu filho e morreu depois, casou com o terceiro, o terceiro também morreu e não deu filho, casou com o quarto, casou com o quinto, casou com o sexto, casou com o sétimo, eu acho que ela era a viúva negra, e por fim a mulher morreu, e agora estão todos eles no céu, nós perguntamos ao Senhor, de quem é que ela vai ser mulher, se todos casaram com ela? Pergunta capriciosa, né? Jesus então, revelando a glória dos céus, e a sua sabedoria infinita, ele aponta para uma coisa muito verdadeira, é interessante quando você lê a Bíblia, os evangelhos principalmente, existe uma harmonia dos primeiros três evangelhos, chamados sinóticos, há uma mesma visão, nesses três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, mas há algumas distinções nas passagens paralelas, quando você compara, eu acho interessante, quando eu comparo a passagem de Lucas com a passagem de Mateus, Jesus responde diferente, em Mateus Jesus disse para eles, que eles não entenderam, porque eles não conheciam, nem as escrituras, nem o poder de Deus, se errais muito, porque não conheceis, nem as escrituras, nem o poder de Deus, aqueles homens, sendo eles judeus, não conheciam a escritura completa, eles não entendiam o que os profetas, já tinham anunciado, como você vê em Daniel, no capítulo 12, dizendo claramente para nós, que no fim dos dias, os mortos hão de ressuscitar, a palavra do Senhor nos dá garantia, de uma ressurreição, a palavra do Senhor nos fala, que os mortos não ficarão para sempre no pó da terra, mas Deus há de levantá-los, aleluia, esta é a esperança do crente, a palavra do Senhor nos fala, irmãos, queridos, que nós não somos, como aqueles do mundo que não tem esperança, a palavra do Senhor nos fala, irmãos, se você quer ver comigo, lá na carta, aos tessalonicenses, aleluia, a palavra do Senhor nos diz, aleluia, louvado seja Deus, ela fala assim, de uma forma bastante linda, graças a Deus, aleluia, ela nos diz assim, capítulo 4, versículo 13, não quero porém irmãos que sejais ignorantes, acerca dos que dormem, dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não tem esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quantos creem nisso? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, aleluia, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará, aleluia, a trazê-los com Ele, aleluia, é promessa da palavra de Deus, aleluia, quando Lucas responde aos saduceus, ele diz, diferente de Mateus, vem dizer para nós, as seguintes palavras, os filhos deste mundo, casam-se e dão em casamento, mas os que forem havidos por dignos, de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, duas coisas, aqueles que se forem achados dignos, de alcançar a ressurreição dos mortos, alcançar o mundo vindouro, eu tenho irmãos queridos por mim, na palavra do Senhor, a garantia, embora os saduceus não conseguissem enxergar no Pentateuco, uma verdade que ia ser revelada apenas, de uma forma mais distante para os profetas, Jesus demonstra que mesmo já naquela época, quando o Senhor falou com Moisés, Deus disse a Moisés, na sarça ardente, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacob, ora, Moisés era descendente, era a linhagem dos patriarcas, os patriarcas já haviam falecido há muito tempo, o Senhor não disse na sarça, eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Isaac, eu fui o Deus de Jacob, eu disse, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacob, porquê? Ele disse eu sou, ele disse eu sou porque Abraão, Isaac e Jacob, estavam vivos na presença de Deus, continuavam existindo, em uma outra dimensão, eles estavam presentes junto ao trono de Deus, aleluia, Jesus demonstra pela palavra, que o nosso Deus, é o Deus da ressurreição, aleluia, o que é a ressurreição pastor? a ressurreição, é o retorno, da morte para a vida, no mesmo corpo, pelo poder de Deus, quando nós falamos em ressurreição, nós estamos apontando para uma verdade, que apenas a Bíblia aponta, os materialistas jamais vão entender isto, não conseguem conceber a verdade, do Evangelho de Jesus Cristo, quando nós olhamos na palavra do Senhor, nós percebemos que há pelo menos, dez vislumbres, de ressurreições na Bíblia, você vai encontrar primeiro, com o profeta Elias, que ele visita, a viúva de Sarepta, chegando a Sarepta, ele olha, e vê que o filho daquela viúva, estava morto, mas pelo poder de Deus, ele o ressuscita, adiante, você vai encontrar, que depois, mais tarde, o profeta Eliseu, seu sucessor, vai encontrar a Tsunamita, também o filho desta mulher morre, mas Eliseu, pelo poder de Deus, leva aquele menino, de volta à vida, ele o ressuscita, depois o próprio Eliseu, vem a falecer, seus ossos, já estão na sepultura, os Moabitas, invadem a terra, percebem, que há um homem morto, lançam na sepultura de Eliseu, e ao tocar os ossos de Eliseu, aquele homem, se levanta, e ressuscita, porque até os, ossos de um giro de Deus, tem poder, de ressurreição, aleluia, esses são os três primeiros relatos, que você vai encontrar, de ressurreição, no antigo testamento, nos livros históricos, mas quando nós chegamos, no novo testamento, aleluia, parece que Deus, abre a cortina, e começa, a demonstrar o seu poder, vós não conheceis, as escrituras, nem o poder de Deus, pelo poder de Deus, Jesus Cristo, começa a levantar os mortos, aleluia, ele está, na aldeia de Naim, ele está atravessando, quando vem um féretro, no sentido contrário, e Jesus então, toma aquele moço, e o levanta da morte, e o devolve a sua mãe, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, a filha de Jairo, está tão doente, ela está à beira da morte, ela falece, Jesus disse, não temas, cresçomente, Jesus toma aquela menina, e diz, Thalita, levanta-te, e a menina levanta, pelo poder de Deus, pelas palavras de Jesus, aleluia, quando eu olho na palavra de Deus, eu percebo, que Jesus, está atrasado, mas quando ele chega em Betânia, aleluia, ele olha o sepulcro de Lázaro, ele chora, ele diz, tirai a pedra, naquele momento, Jesus, toma toda a autoridade do Pai, pelo poder de Deus, aleluia, ele diz, Lázaro, vem para fora, e Lázaro vem, ele tem que vir, porque é o poder de Deus encarnado, que está levantando, trazendo a vida a Lázaro, aleluia, louvado seja Deus, depois o próprio filho, aleluia, vai passar pela cruz, e quando ele diz, está consumado, aleluia, o cemitério de Jerusalém, treme, sepulturas, começam, a serem abertas, e os mortos, alguns mortos, da cidade de Jerusalém, se levantam, aleluia, e começam a andar pela cidade, e são devolvidos, às suas famílias, aleluia, a palavra do Senhor nos fala, que Jesus na morte, trouxe vida, para alguns que estavam na morte, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, vai ser o ápice disto, aleluia, vai ser, quando o próprio Cristo, ao terceiro dia, ele diz, destruir esse templo, em três dias eu levantarei, aleluia, ao terceiro dia, ele se levanta com poder e autoridade, aleluia, Jesus está vivo, aleluia, ele sobe aos céus, ele diz, barões, carileus, porque olhais para cima, este mesmo Cristo que vai subir, do mesmo moro descerá, ele vem outra vez, a buscar o seu povo, aleluia, aleluia, mas não termina aí, esse é o ápice, mas o poder de Deus, é entregue aos discípulos, aleluia, Pedro, é usado pelo Senhor, aleluia, aleluia, Tabita, ou Dorcas, estava enferma, ela adoece, as irmãs choram, porque aquela moça, que era justa, aos olhos de Deus, já havia partido, mas pelo poder de Deus, aleluia, Pedro a ressuscita, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, um culto tremendo, aleluia, um culto maravilhoso, se estende por uma noite inteira, e um certo jovem, chamado Eutico, está colocado sobre a janela, ele está na janela, ouvindo Paulo pregar, Paulo talvez tenha sido moroso, talvez Paulo tenha sido tedioso, ou talvez o irmão fez, uma longa jornada de trabalho, mas aquele jovem, ele cai, cai daquela altura, e ele morre, Paulo vai lá, e pelo poder de Deus, o levanta dentre os mortos, aleluia, aleluia, e a Bíblia nos conta, irmãos, dez ressurreições, numa rápida recapitulação, mas irmãos, todos estes, todos eles, com exceção de um, vieram a vida, e voltaram a morte, mas a exceção, o meu Cristo, vive eternamente, e nos dá a garantia, de que nós iremos morar com Ele, deixe-me falar para você, um pouco a respeito do céu, deste maravilhoso lugar, deixe-me compartilhar com você, algumas coisas gloriosas, e a primeiro lugar, a palavra do Senhor, nos fala em Atos capítulo 7, versículo de número 48, ela nos fala que o céu, é a habitação de Deus, quando Estevão está pregando, ele disse, mas o Altíssimo, não habita, em templos, feitos por mãos de homens, como diz o profeta, o céu, é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés, aleluia, o céu, é o meu, trono, quando, os russos, na guerra, fria, enviaram, os primeiros, cosmonautas, Yuri Gagarin, fez a órbita da terra, e chegando ali em cima, ele disse, não há Deus, não vi Deus, não há Deus, o que Yuri Gagarin, não sabia, é que Deus, não habita, na órbita da terra, Deus, habita, num outro lugar, dizeria que Deus, habita, em luz, inacessível, quando nós, olhamos, na palavra do Senhor, eu percebo, que o céu, é um lugar, preparado, apenas, para aqueles, que creem na palavra de Jesus, João capítulo 14, nos fala claramente, porque eu vou, e vos, prepararei lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também, aleluia, é uma certeza irmãos, Jesus prometeu para nós, que onde Ele está, nós estaremos com Ele também, eu não entendo algumas pessoas, sinceramente, eu não entendo, procuro, ser paciente com elas, mas não entendo, algumas pessoas, que tem tanto medo do vírus, não conhecem o alfabeto grego, alfa, beta, gama, delta, épsilon, zeta, eta, teta, iota, capa, lambda, mi, ni, si, omicron, omicron, é a décima quinta letra, do alfabeto grego, são vinte e quatro letras, estamos na décima quinta ainda, tem muita letra grega, para rolar ainda irmãos, tem muita letra grega, para acontecer, tem gente que está esperando, acabar o alfabeto grego, para vir para o culto, para adorar a Deus, saiba de uma coisa, se você ficar esperando, você pode perder a tua passagem para o céu, entenda uma coisa, é necessário que nós nos firmemos da palavra de Deus, e creiamos, a lua que Jesus vem buscar o seu povo, a lua estamos aguardando com alegria, a volta do Senhor Jesus Cristo, Ele virá, tão certo como o ar que eu respiro, Ele virá, Ele virá uma segunda vez, para buscar os seus, para que onde eu estiver, disse Ele, estejais vós também, aleluia, oh aleluia, isso é a realização de uma promessa, uma promessa de um Deus que não pode mentir, aleluia, Hebreus capítulo 11, o texto que nos fala, acerca dos heróis da fé, versículo 13, ela nos fala que alguns heróis da fé, alcançaram promessa, mas no versículo 13, Ele muda o discurso, Ele vem dizer para nós o seguinte, todos esses morreram, na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros, e peregrinos da terra, porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela, de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora, aleluia, agora, desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus, não se envergonha, deles de chamar seu Deus, porque já, lhes preparou, aleluia, uma cidade, temos uma cidade preparada, glórias a Deus, nós temos um lugar preparado, temos uma cidade preparada, mas nós temos que entender, que aqui irmãos, estamos apenas de passagem, ninguém veio aqui para ficar, aleluia, muitas vezes nós perseguimos sonhos, eu me lembro, do saudoso pastor Satoro Higashi, um ano atrás, mais ou menos, ele me disse, pastor Cid, ore por mim, eu estou indo para Filadélfia, pastor Satoro, não está mais aqui, nem nos Estados Unidos, foi promovido para a glória, está junto do Todo-Poderoso, já alcançou a promessa, irmãos, ninguém tem certeza do amanhã, o homem pode fazer plano, mas a resposta da boca, vem do Senhor, aleluia, eu sei de uma coisa, aleluia, a minha fé está em Cristo Jesus, e ela não pode ser abalada, Ele fez a promessa, onde eu estiver e estareis, vós também, aleluia, a promessa do Senhor Jesus Cristo, aleluia, quando Jesus faz promessa, Ele sempre cumpre, aleluia, você sabia que o céu que Ele foi preparar, não ficou muito tempo vazio, Ele inaugurou logo depois, o lugar que Ele foi preparar, Ele fez uma promessa na cruz do Calvário, quando aquele ladrão que estava ao seu lado, arrepende de Senhor, lembra-te de mim, quando estiveres no paraíso, no paraíso, Jesus disse, hoje mesmo, tu estarás comigo, no paraíso, aleluia, Jesus morre na cruz do Calvário, irmãos, permita-me, aleluia, permita-me imaginar, aquele homem ladrão da cruz, não tinha mérito, não tinha boas obras, não tinha nada em si mesmo, que lhe desse o direito de entrar nos céus, mas Ele tinha uma promessa da cruz do Calvário, de um Cristo que não pode mentir, hoje tu estarás comigo no paraíso, aleluia, eu fico imaginando, que Ele está dizendo, eu não mereço estar aqui, eu não deveria estar aqui, mas a promessa de Jesus, Ele deu a certeza, Ele colocou em bom lugar, aleluia, louvado-se a Deus, o céu foi inaugurado, por um criminoso, o céu foi inaugurado, aleluia, por um homem, que não merecia estar ali, louvado seja Deus, porque Jesus nos diz, que nós também, não merecemos chegar lá, mas pela graça, sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, mas não fique pensando você, que para chegar aos céus, você precisa passar pela morte, o céu pode ser antecipado, o céu pode ser contemplado, há algumas pessoas, que tiveram, a gloriosa oportunidade, de ser visitantes no céu, por um pouco, como diz a Bíblia, um pouco de tempo, essas pessoas tiveram a oportunidade, de passear nos céus, de andar pelas ruas de ouro, aleluia, um deles irmãos, nos fala a palavra do Senhor, que esse homem, antes de chegar nos céus, contemplou a glória, o mesmo Estevão, que falou que o céu é a habitação de Deus, em Atos capítulo 7, nos diz, que ele estava para ser apedrejado, estava espumando de raiva, porque ele falou a verdade, Estevão estava pregando a palavra, naquele momento, quando eles foram apedrejá-lo, Estevão olhou para o céu, e disse, eis que vejo, os céus abertos, e o filho do homem de pé, à direita do Todo-Poderoso, Jesus se colocou de pé, para receber mais um mártir, o primeiro mártir, aleluia, Jesus irmãos, que Ele está esperando o crente, a nossa primeira lembrança do céu, é a face do Mestre, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o céu pode ser contemplado, o céu também pode ser visitado, nos fala a palavra do Senhor, em 2ª capítulo de número, me parece, capítulo de número 12, versículo 2, a palavra nos fala, é Paulo quem está dizendo, conheça um homem, conheça um homem, em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado, até o terceiro céu, aleluia, fique nesse texto, Yuri Gagarin, o cosmonauta, não conseguiu ver a Deus, disse, não vejo Deus, não poderia vê-lo, Deus não está no primeiro céu, nem no segundo, quando eu olho para o céu noturno, eu vejo as estrelas, quando eu olho para o céu diurno, eu vejo as nuvens, é o primeiro céu, aquele que meus olhos conseguem enxergar, quando nós, conseguimos ver, pelas imagens dos satélites, todo o sistema solar, Mercúrio, Vênus, Terra, Márcio, Júpiter, Saturno, Urano, Saturno, Plutão, quando nós observamos, toda a Via Láctea, nós ficamos surpreendidos, que a Terra, é um ponto mínimo, azul, numa vastidão do universo, percebemos que Deus, não mora no universo, Deus está no terceiro céu, e é interessante, que Elon Musk espera, para chegar a Marte, o momento ideal, quando o Marte está mais próximo da Terra, para levar a sua espaçonave, e povoar aquele planeta, vai demorar cerca de um ano, para que ele chegue a Marte, num átimo de segundo, o apóstolo Paulo, foi arrebatado, ao terceiro céu, não precisou de astronave, chegou ao terceiro céu, de uma forma maravilhosa, e disse ao lado do Senhor, ainda no texto, ele diz o seguinte, foi arrebatado, versículo 4, ao paraíso, e ouviu palavras, inefáveis, inexplicáveis, indizíveis, que ao homem, não é lícito, mencionar ou falar, aleluia, quando ele chegou lá, ele não tinha palavras, não tinha vocabulário, Paulo era um homem instruído, mas ele não conseguia, colocar em palavras, a glória dos céus, ele conseguiu visitar os céus, mas não pode explicar, aquilo que ele ouviu, e aquilo que ele viu, quando nós olhamos, na palavra do Senhor, eu vejo que o céu, não é apenas para ser contemplado, nem apenas para ter visitado, o céu é um lugar, para ser desejado, deseja o céu, quantos aqui eu pergunto, realmente desejam o céu, querem morar no céu, eu pergunto mais uma vez, quantos aqui realmente, desejam o céu, vou dizer para os irmãos o seguinte, pode levantar sua mão com liberdade, não quero pegar você, aleluia, quantos querem realmente, morar nos céus, aleluia, louvá-se a Deus, é a nossa morada, é o nosso lugar celestial, aleluia, mas não é por causa do céu, é por causa do dono do céu, aleluia, eu quero ir para o céu irmãos, porque eu quero estar pertinho dele, aleluia, Paulo chama o céu, de terceiro céu, também chama esse lugar, de paraíso, foi arrebatado ao paraíso, isso remonta ao Gênesis, quando deu da viração do dia, visitava o homem, e o homem ficava cara a cara, com o seu Criador, Deus preparou-nos uma cidade, Deus preparou para os crentes, um lugar glorioso, que Ele também chama de paraíso, aleluia, nós vamos estar lá, amém? Glória a Deus, nós vamos estar lá, segunda carta aos corintos, capítulo 5, o mesmo apóstolo Paulo, fala, que você tem que saber disso, porque sabemos, que se a nossa casa, este tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus, aleluia, uma casa, um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus, consolo a Deus por isso, glórias a Deus, e por isso, também gememos, desejando, ser revestidos, da nossa habitação, que é dos céus, irmãos, vamos desejar, ser revestidos, vamos desejar, irmãos queridos, ser revestidos, dos céus, é o desejo do crente, é a glória, para o crente, aleluia, e o céu, é o lugar, da nossa glorificação, aleluia, seremos glorificados, aleluia, receberemos corpos glorificados, por isso, eu creio na ressurreição, aleluia, mas para chegar no céu, tem que entender, que o céu, tem uma porta, há uma porta nos céus, diz a palavra do Senhor, em Apocalipse, capítulo número 4, com o evangelista João, depois que passou, as coisas, que são, ele nos mostra, depois dessas coisas, olhei, e este que estava, uma porta, aberta, no céu, e a primeira voz, que como de trombeta, ouvira, falar comigo, disse, aleluia, sobe aqui, e mostrar-te-ei, as coisas, que depois destas, devem acontecer, o que é que ele viu, versículo 2, e logo foi arrebatado, em espírito, e eis que um trono, estava posto no céu, e um assentado, sobre o trono, aleluia, ele reina, ele está assentado, no trono, aquele que olhos não viram, ouvidos não ouviram, aquele, cuja majestade, aleluia, não pode, homem algum ver, nos dá o privilégio, de ao passar pela porta, chegarmos, a sua gloriosa presença, por isso, que nós necessitamos, de corpos glorificados, por isso, que nós precisamos, ser revestidos, de imortalidade, porque somente, aquele que habita, em luz inacessível, que possui, imortalidade, aleluia, dará a nós, também, aleluia, a vida eterna, louvado, seja Deus, passar pela porta, é muito importante, quando nós passamos, pela porta, nós entendemos, que o céu, é um lugar, apenas, para aqueles, que estão inscritos, há algumas pessoas, que pensam, que quando se inscrevem, seja, para, um streaming, por exemplo, podem compartilhar, o streaming, com outra pessoa, se dá a senha, há pessoas, que pensam, que se inscrevem, por exemplo, para um, apartamento, do governo, interno, elas terão, que entrar, num sorteio, mas para entrar, no sorteio, elas tem que se inscrever, e vão depender, da sorte, para poderem, ser premiadas, é um prêmio, os céus, não são assim, os céus, não são o streaming, o céu, não é o lugar, para a locação, o céu, é uma hora definitiva, o céu, não depende, da sorte, aleluia, você pode, se inscrever, diz a palavra, do Senhor, em Apocalipse, capítulo, número 21, versículo 25 a 27, que as suas portas, não se fecharão, de dia, porque ali, não haverá noite, e a ela, trarão a glória, e honra das nações, e não entrará nela, coisa alguma, que contamine, e cometa, dominação e mentira, mas só, os que estão, inscritos, no livro, da vida, do Cordeiro, aleluia, aleluia, é necessário, estar inscrito, no livro, você tem que ter, o seu nome, no livro, aleluia, tem que ter registro, registro, de novo, nascimento, aleluia, se você, nasceu de novo, foi registrado, nos céus, recebeu um nome, que ninguém conhece, senão, Deus, há um novo nome, escrito na glória, aleluia, aqui você se chama André, aqui você se chama Lúcia, aqui você tem um nome, mas lá na glória, aleluia, temos um novo nome, aleluia, que só Deus conhece, Ele vai nos chamar, pelo nome, aleluia, glórias a Deus, e para isso, Ele nos deu, uma garantia André, Ele nos deu, uma certeza, aleluia, Ele nos deu, o penhor, da nossa herança, aleluia, Ele nos deu, a garantia, nos deu o Seu Espírito, para viver em nós, aleluia, esse Espírito, nos dá a garantia, de que nós temos acesso, que nós temos entrada, na glória com o Senhor, por isso, eu termino, dizendo aos irmãos, eu não sei, eu vou viver, até 2050, daqui a 28, 30 anos, que eu verei, ela amante, chegar, em Marte, com os seus, um milhão de pessoas, mas antes disso, ou depois disso, eu não sei, eu vou muito mais além, aleluia, eu vou, na glória, com meu Deus, na cidade, que aleluia, o Senhor, foi preparar para nós, quem tem a ser nesse lugar, fique de pé, por favor, quem vai com Jesus, para o céu, fique de pé, e louve ao Senhor, por essa bendita esperança, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus, Pai, nós te louvamos, Deus, nós te adoramos, Pai, obrigado Senhor, pela certeza, que nós temos, de ir morar contigo, na glória, obrigado Senhor, porque a Tua Palavra, me diz, Senhor meu Deus, aleluia, meu Pai, a Tua Palavra diz, bem-aventurados, aqueles, que lavam, as Suas vestiduras, no sangue, do Cordeiro, para que tenham direito, a árvore da vida, e possam entrar, na cidade, pelas portas, aleluia, Senhor Deus, eu vou entrar, pela porta, aleluia, com alegria, no meu coração, vou ver o meu Senhor, aleluia, vou contemplá-lo, tal qual Ele é, louvado seja Deus, pela certeza do céu, bendito seja o nome do Senhor, nós vamos morar contigo Senhor, obrigado Pai, não esmorecerei, aleluia, louvado seja o Teu nome Senhor, muito obrigado, nós Te adoramos, nós Te louvamos, no bendito nome do Senhor Jesus, quem é salvo e tem certeza, clame ao Senhor, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, bendito seja o Deus, que criou os céus e terra, louvado seja o Senhor, amém, amém, pode se assentar. amém, 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 Abertura